Ville Centro de Preparação Automotiva 15 anos atuando na cidade de Videira agradecendo a parceria de todas as seguradoras e principalmente a você cliente e amigo que sempre confiou em nosso trabalho seguimos atendendo você com profissionais capacitados equipamentos de ponta que nos permite entregar o seu carro com qualidade agilidade e uma estrutura montada para oferecer o que há de melhor novidade, apresentamos a cabine de pintura pressurizada Ville Centro de Preparação Automotiva qualidade e respeito aos nossos clientes